Fala galerinha do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage, tudo bem com vocês? Galera, pude ver agora a pouco no meu status, nos likes e dislikes, que teve um infeliz aí galera, que deu mais de 20 likes aí, mais de 20 dislikes aí nos meus vídeos, né? Não só no vídeo mais recente aí do comparativo, mas assim, teve outros vídeos aí que o infeliz deu um monte de dislikes, eu acho que ele criou 10, 20 contas no YouTube E eu fiz esse vídeo aqui pra mandar um recadinho pra ele, já que ele queria aparecer, então eu vou mandar um recadinho pra ele de coração aí Meu amigo, se você quiser, você pode dar 10, 20, 30, 100, 1000, cria mais umas 1000 contas no YouTube, faz um monte, cria, cria, cria o que você puder Porque graças a Deus, YouTube pra mim é hobby galera, gosto de fazer vídeo pra vocês, gosto de fazer vídeo pra mostrar o que eu sei Também aprender também, porque a gente não sabe tudo, então galera, infelizmente isso daí, né? Tem gente que não gosta, mas assim, vou continuar fazendo os meus vídeos, pode sentar o dislike, infeliz que deu o dislike, você pode sentar o dislike Agora a galerinha do bem aí que curte os vídeos aí, a galerinha do bem que comenta aí, com certeza vai ter sempre vídeos legais pra vocês Se um dia eu resolver parar de fazer vídeo, é porque eu não quero mais fazer galera, não porque um idiota criou 300 contas no YouTube lá e deu um monte de dislikes Ok? Só tô deixando esse recadinho especial, já que o nosso amiguinho infeliz quer aparecer, então aí, viu minha carinha aqui falando E é isso aí, agora pra galera que curte os vídeos aí galera, vai vir vídeo mais da hora aí pra vocês aí, hein? Aguarde aí Valeu galera, até mais Tchau